A Constituição está na escola da Serra, mas tem atenção, tem docentes com diferença de opinião, com diretora ou diretiva. Como você atende que saem de trabalho de vacância para ir com a escola no Brancamilha? Seguro, nós temos visto que estou em vacância e nós temos atendido algum caso de docentes não individuais. E nós estamos atendendo também com um grupo de managers que tem um certo problema ainda com direção, coisa que não está a arreglar, se o docentes não atendem no último momento que não está a fazer um contrato, ou não está ainda, ou não está a traga, ou de repente não está a atender, que não tem que traga um outro caminho, então isso aqui está a 3 setembro, não tem que ter problema, isso aqui é a pessoa, então nós estamos tratando de roupa e saquem de vacância para o bicho. Então, a escola da Serra tem hora de não estar a arreglar, antes de hora não tem que ir com o sindicato, e agora nós estamos a ir com o caminho, então isso aí está algo que nós atendemos de roupa e de vacância. O que é possível? O que é possível? O que é possível? O que é possível ter uma escariedade de docentes e ainda tem que não ter a arreglar contrato e não ter a avaliação no tempo, isso aqui não tem que ter um problema para o docentes? Seguro que sim, o que é possível? O que é possível? O que é possível para a roupa, isso é de uma forma de fazer, sim, e roupa de casa, aqui tem que viajar, não tem que ter um advogado negativo, isso não funciona, mas anteriormente nunca não é possível evaluar, então de repente não tem que ter uma avaliação que de certa forma não está positiva, porque isso aqui tem que ter esse problema, mas se você está fazendo uma procedura normal, você tem que conversar com funcionários, se você tem que ter avaliação, se você tem que ter leidinho para o leitor, e parte não está passando de maneira que você está passando em Anderways. E agora, o que é que você está falando legal? O que você está falando? É um advogado? Ou um carta para a menaça? Ou um carta para Anderways? Ou se você está dando a ensaio? Segura, nós estamos com quem está roubando para mim, e nós estamos com conversação interna, na mesa, nós chegamos para mim para mim, para mim, porque tem que ter problema, e se nós não conseguimos, é isso, e agora nós vamos emagrecer, tem que a gente não tem que ir emagrecer de viajar, se está em DPS, agora nós vamos emagrecer de viajar, mas nós estamos com a diretiva para mim. Se não resolveu isso, nós estamos emagrecer, e por último, agora está queda de demanda de clientes, e nós estamos com o advogado agora. Nós vamos emagrecer de direita, na diretiva, na forma de sistema de ensaio completo, ou de parque copiado. Você quer um conjunto completo, vamos usar a roupa de nós, mas como docentes, não estamos emagrecer de direita ou não. Então a roupa de viajar, você quer que seja normal. Se você me diz um exemplo, a roupa de nós está trabalhando com o coração para a escola, não tem um fundo, você quer comprar coisas para a classe, você quer comprar coisas para a classe, para a classe da net, e você quer comprar coisas para a classe, mas isso não é uma parte, não é uma placa para o mestre invertir. De outra banda, também é hora, a roupa de direita, a roupa de direita, a roupa de direita está trabalhando bom, mas um ou outro caminho, você quer que o docentes seja um mestre, e depois vai para a ministra também, quando você viajar, e não tem uma vista completa do que está passando na diretiva. Então é um conjunto de nós, tudo o mestre está trabalhando para melhorar e ensinar.